Música Nesta quinta-feira, o Festival Jazz no Vale recebe a pianista Silvia Góes em um concerto carregado de emoção. A musicista apresenta composições próprias e releituras de grandes clássicos brasileiros. Ela sobe ao palco acompanhada dos filhos Bia Góes e Tiago Espírito Santo. Um encontro que promete muito som. A apresentação começará às oito da noite no Teatro Colinas e a entrada é gratuita. Na sexta-feira, a companhia Pé na Tábua se apresenta no Teatro do SESI com o espetáculo Eu Só Dançarei Com Você. A peça, que combina sapateado, percussão corporal e libras, promete ao público uma experiência única e interativa. O espetáculo tem classificação livre. A performance começará às oito da noite e a entrada também é gratuita. Ainda na sexta-feira, o duo Âmbar se apresenta com o show Pra Machucar Meu Coração, na área de convivência do Sesc. A apresentação será repleta de clássicos que contam a história do samba brasileiro. A dupla se apresentará às sete e meia da noite. E o sábado será recheado com muito rap brasileiro. Projota se apresenta na Honey Club, às dez horas da noite. O rapper, que ganhou visibilidade com letras que retratam histórias de superação, desafios e esperança, chega a São José dos Campos mais uma vez com um show repleto de hits. Os ingressos estão disponíveis no site ingressos10.com.br Sábado também é dia de teatro. Caio Blá e Erson Capri estreiam a peça Memórias do Vinho Tinto no Teatro Colinas. A peça conta a história de um pai e um filho que, após anos afastados, se encontram na adega valiosa da família. Ambos enxergam futuros diferentes para o negócio, o que acaba sendo motivo de tensão e discussão na relação entre eles. O espetáculo começa às oito horas da noite e você pode adquirir os ingressos pelo site do próprio teatro. E no domingo, o grupo Canto de Coruja traz o espetáculo musical Parapá. Os seis artistas do grupo chegam no Parque Vicentina Aranha, repletos de vibração para celebrar a alegria, a arte e o Dia das Crianças. A apresentação terá composições autorais que abordam temas como natureza, amor, vida, brincadeiras e emoções. O show começa às dez e meia da manhã. Para participar, basta levar um brinquedo novo ou em bom estado, que será destinado a crianças carentes. Para participar, basta levar um brinquedo novo ou em bom estado, que será destinado a crianças carentes.